Olá Vagaluminados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Ranch Simulator. Para quem não me conhece, meu nome é Val, fique à vontade para deixar seu comentário se eu gostei de avaliação e se inscreve aí caso não seja inscrito. Os meus sinceros e grandes agradecimentos aí para o pessoal que apoia o canal diariamente assistindo os vídeos, deixando seu like. E mais ainda, aqueles que ajudam com a opção Valeu Demais e aos mendos, vocês são muito queridos, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. No vídeo de hoje, galera, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa que gosta de mostrar a minha fazendinha. Apesar de que aqui é um rancho, hoje eu vou fazer um tour para mostrar para vocês o meu rancho, para mostrar como que eu decorei, como que eu organizei as coisas. É uma forma de carinho que eu tenho para mostrar para vocês, porque eu me dedico bastante a fazer isso, eu faço com muito, muito, muito carinho mesmo. E também, talvez, ajuda a inspirar vocês, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de montar as coisas certinho, tenho um certo perfeccionismo. Então, eu acho que pode ser interessante aí para vocês conhecerem como é que tem o funcionamento aqui do meu rancho. Vê se vocês gostam, vocês podem se inspirar tranquilamente. Então, hoje a gente vai fazer um tour, tá? Essa aqui é a casa principal que eu coloquei aqui, é a maior casa do jogo, tá? Que a gente tem pré-fabricada. E não é a casa que eu mais gosto. Eu fiz um vídeo aí para vocês de tour das casas. Dá uma olhadinha se você não viu, tá? E digam aí qual que é a casa preferida de vocês. Então, a gente começa aqui na casa principal, né? E logo aqui do lado, a gente tem o cercado de treinamento dos cavalos, que está bem posicionado estrategicamente aqui. A varanda da casa, que faltou uma cadeirinha, para a gente sentar e ficar olhando aqui o treinamento do pessoal. Veja que maravilhoso seria, né? Porque justo aqui tem um obstáculo de pulo. Seria muito legal ver os cavalos aqui enquanto a gente está treinando. Mas vamos manter essa parte como imaginação, tá? Então, aqui a gente tem o cercadinho certinho dos cavalos, né? E aqui, galera, a gente tem a parte dos suínos, dos porquinhos. Na parte dos porquinhos, a gente tem muito, muito, muito porco aqui mesmo, tá? Recentemente eu cortei a grama, mas a gente tem muito porco. Talvez tenha algum porco aqui já, que seria o momento da gente realizar o abate deles, para poder pegar carne e também para diminuir um pouco a quantidade de porcos. Gente, vocês não têm noção que a reprodução do porco é incontrolável. É uma coisa, assim, grotesca de tão rápido que eles se reproduzem. Até porque a porquinha, ela dá vários filhotinhos de uma vez. Então, é quase que incontrolável cuidar da reprodução deles, tá? Tem que ficar bem atentos. Para quem não sabe, quando a porca está grávida, fica aparecendo... Olha ali, ó, a chupetinha, tá? Você tem que chegar perto dela para ver os status. Essa aqui está grávida, por exemplo, né? Tá prenha, então aí você tem que ficar atento que ela está com filhotinhos em breve e ela vai parir os filhotinhos. Eu coloquei muito coxo, galera. Vocês têm que colocar muito coxo mesmo, porque pouco coxo não dá conta, que é esses de comida. Água eles até não bebem tanto, mas é bom ter, né? Uma quantidade aí de água significativa, para que eles não passem necessidade. Mas a comida, eles comem demais. E se você não tiver comida suficiente, eles morrem. Tipo, morre tudo de uma vez. Então, saiba cuidar bem. É importante para ter um porco tecilo. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, vocês viram? Que, curiosamente, eu tenho um carrinho estacionado aqui, né, galera? Esse carrinho, eu já deixo ele exclusivo para os abates dos animais, tá? Eu fiz uma logística, onde eu coloco todos os meus... Eu fiz vários carrinhos, onde tem esses coolers. E eu não preciso ficar andando muito, não preciso ficar me deslocando muito. Eu só pego o cooler, quando eu tenho um abate. E eu vou pegando aqui, vou colocando de volta no carrinho, já vendo, já faço tudo isso. Deixando uma quantidade de carne suficiente para ser processada. Mas nesse caso aqui, eu já vou colocando e já vou vendendo. Porque a gente nem dá conta de processar todas as carnes estando sozinho. Olha que bonitinho. Os filhotinhos provavelmente acabaram de nascer e estão atrás da porquinha, né? Quando você vai realizar o abate, galera, até as fêmeas que não estiverem grávidas, e que forem muito gordas, vocês também têm que fazer o abate delas. Porque é muito animal para cuidar. Esperem os animais estarem gordos, né? Ou quase no máximo, para você poder abater. Essa aqui, por exemplo, ela está bem gordona. Vocês veem que até o papo dela está gigante. Seria um excelente momento de abater, mas ela está grávida. Então, não farei isso. Então, aí eu vou organizando. Vocês podem ver que tem um monte de carne aqui já, ó. E aí, só que tem uns embaixo que estão vazios. Para o próximo abate eu juntar e já levar para poder vender essas carnes. Eu vou sair por aqui para não estragar meu carro ali. Aqui, galera, eu tenho meu galpão que eu faço, que eu cuido das partes de processamento de carne e queijo. Aqui a gente tem algumas coisas para organizar madeira, tá? Aqui já é madeira pronta. Aqui seria madeira para cortar. Pus algumas máquinas aqui para ir bem mais rápido. Não é necessariamente o que eu queria, mas acabei deixando por aqui. E aqui tem a outra parte de logística que eu faço. Eu deixo sempre um carrinho para eu poder me locomover na fazenda. Esse aqui, no caso, é o que eu me locomovo na fazenda. Aqui eu deixo um carrinho para os itens prontos, no caso, a salsicha, a almôndega. Vou colocando aqui e conforme for, eu já pego o carrinho daqui e já levo. Quando eu estiver trabalhando com eles, eu estaciono eles aqui ou na minha outra porta, dependendo de onde eu estiver trabalhando. Se for com queijo, se for com carne, né? Eu já estaciono, já vou tirando e colocando no lugar. E aqui eu tenho a parte de carne bovinas, né? Que eu também posso tirar daqui, colocar, trabalhar com elas e depois já devolvo aqui, tá bom? Temos aqui o cortador de grama. Esse silo aqui abastece os porcos, eles comem bastante. Então tem que olhar diariamente. A parte de bombeamento de água. E logo aqui atrás eu tenho um outro carrinho, que é o carrinho dos queijos, tá galera? Eu fiz um esquema bem legal aqui. Por que que ele tá aqui? Eu quero ele com acesso para a janela, porque vai facilitar bastante a minha movimentação. Deixa eu mostrar pra vocês um segredo. Às vezes eu estaciono caminhão aqui, por isso que é um espaço maior, pra eu poder retirar alguma coisa. Mas olha que interessante. O carrinho estando ali, eu posso facilitar dando um pulinho e pegando, certo? Aqui eu acabei pegando o queijo. Porque tinha queijo lá dentro, ó, tá vendo? Mas vamos supor que... Aqui tá tudo cheio. Ó, peguei um cooler, tá? Aí eu peguei o cooler. Vamos supor que o cooler estivesse vazio. Eu enchi, abri aqui as coisas que eu preciso, né? Tá tudo vazio aqui, ó. Aqui. Vou, encho o cooler e eu deixo o cooler aqui na janela, tá? Por que que eu faço isso? Porque aqui da janela eu só venho, tá? Tipo, se tiver vários coolers ali, eu pego o cooler e já organizo aqui no lugar, no carrinho. Então vai facilitar muito minha logística, meu espaço, meu tempo, tudo certinho. Deixa eu ver, ó. Aqui é o fungo azul, ó. O que eu tirei era o fungo azul. Então deixa eu só me posicionar certinho. Eu pego o fungo e tem aqui, ó, do fungo azul. Certo? Então é assim que eu trabalho. É assim que funciona pra mim. Vai bem rápido, vai bem, né? Sem precisar ficar me mexendo muito. Isso facilita. Aqui tá meu galpão. Então vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores de como fazer carne, como fazer queijo. Se você não viu, tá aí no cardzinho. Deixa aqui meu galpão a parte de queijo desse lado, tá? Tudo organizadinho. Parte dos fungos, né? Fungos dentro dos coolers. Leite pra trabalhar. Às vezes eu nem deixo esse leite aqui extra, tá? Às vezes eu deixo, aí depende. As panelas. Aqui eu deixo algumas caixas vazias, caso eu venha precisar. E aqui fica a parte das carnes, né? De processamento de carne. E pra vocês terem uma ideia, esses coolers aqui, ó, estão todos cheios de carne de porcos. Por isso que eu vou processando aqui, né? E aí conforme for necessário, eu vou reabastecendo a carne aqui e não vendendo direto do carrinho. Mas com esse tanto que eu tenho, eu só posso simplesmente vender direto, tá? Aí aqui tem os tesouros dos antigos, tá? Por isso que tá ali o... Mostrando a missão, porque eu quis deixar ele de decoração. Infelizmente, se eu excluir a missão, esses tesouros somem. Então eu queria deixar ele de decoração. Eu não quis devolver, porque nessa altura do campeonato eu demorei tanto pra achar eles. Que nessa altura do campeonato que eu estou, sinceramente, não vale a pena eu entregar pelo custo que eu recebo, né? Pelo valor que me é pago. Então aí eu não deixo. Aí eu sempre deixo aqui também, tipo um guia dos itens que dá pra ser feitos aqui e aqui, né? Com todos os queijos, todas as carnes, tudo certinho. E aqui eu deixo um estoque de gasolina, pra caso eu queira abastecer algum carrinho daqui de dentro. Pra caso eu queira abastecer parte de serra, né? Aquelas máquinas de serra. Também se eu quiser abastecer, cortador de grama, tudo que for combustível eu utilizo aqui, tá bom? Então vindo pra cá, agora a gente tem o nosso celeiro das vacas de corte, tá? Essas vacas de corte, elas funcionam basicamente igual porco, só que elas reproduzem menos. Às vezes é um filhotinho assim que dá, sabe? Normalmente eu vejo um bebezinho. Então demora mais pra reproduzir. É por esse motivo que as carnes de vaca valem mais. Essa, por exemplo, tá preenha. Vocês podem ver a chupetinha ali e olha o tamanho da barriga dela. O ideal é deixar só um touro, né? Que seja tipo alfa. E os demais você espera engordar um pouquinho pra poder fazer o abate deles e vender a carne. Essa fêmea aqui não tá grávida, tá? Daria tipo, se tiver muito, eu posso até vir a fazer o abate dela. Enfim, depende da necessidade que você tiver no momento em relação à carne, tá? A venda de carne. Olha como elas ficam gordas quando estão grávidas. Essas vacas de abate, que são vacas de corte, elas ficam extremamente mais gordas do que a vaca leiteira. A vaca leiteira quase não fica gorda. E essa daqui já fica bem, bem gordona, tá? Aí pra cá, pessoal, infelizmente o acampamento não dá pra destruir. E eu tentei, sabe? Porque eu queria construir algo aqui. Infelizmente não dá. Dá pra destruir só esses aqui. Mas eu falei, ah, já que eu não vou destruir a barraca, deixa isso aqui como um acampamento, né? Tipo uma decoração. E aqui a gente tem o galinheiro, né? A parte das galinhas. Sinceramente, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu prefiro esse galinheiro aqui, né? Que no caso, é esse aqui, ó. O galinheiro premium. Esse galinheiro grande é bom também, é bem interessante, porque tem as gavetinhas. Então você pode ir abrindo as gavetinhas e pegando os ovos, é legal também. Só que pra entrar nele é terrível. Mas esse pra mim é o melhor, porque esse é horrível, esse é minúsculo. E esse daqui, que era o que eu tinha feito anteriormente, você tem que entrar dentro do galinheiro. Eu não achei muito legal a portinha da lateral. Tem uma portinha na lateral, mas eu não gostei. E aí você tem que entrar dentro do galinheiro pra poder ficar pegando os ovos. E eu não gostei da logística dele, eu não achei legal. Então eu prefiro esse galinheiro aqui, que está pintado, né? Mas eu prefiro esse. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Aqui eu deixo a cestinha pra eu pegar vários ovos, né? Vou pegar essa daqui que tem 10. Aí eu vou acumulando pra vender depois, ou pra fazer receita, tá? Tem as titicas de galinha pra pegar. Mas é muito... Olha o galo aqui. Mas é muito prático, né? Porque você chega aqui, ó. Já está na altura dos seus olhos aqui, ó. Pra poder pegar os ovos. Está tranquilo, está facinho. Tem um pintinho aqui, tem uma titica aqui pra pegar também. Então eu acho que é muito mais prático você pegar aqui do que no outro. Sem contar que é mais organizado. Porque as galinhas, na maioria das vezes, está botando nesses lugares mesmo, tá? É muito raro elas botarem fora, mas coloca. É um puleiro bonito. Dá pra elas subirem, dá pra elas descerem. Tem a escadinha, tem a parte de baixo. É bem amplo, tá? E ainda aqui atrás, ó os ovos fora do lugar. Mas normal, tá, gente? Só que em sua maioria fica lá dentro. Aí você ainda pode abrir aqui, que tem acesso a essa área das galinhas. Que seriam, digamos, que o cagadouro delas deveria, né? Ser ali. E aí fica mais fácil pra você cuidar, tá bom? Não se assustem. Eu não sei porquê. Se elas têm vida útil. Tem comida, tem tudo. Mas vira e mexe, tem uma galinha aqui brotando no chão pra gente esfolar, né? Mas tudo bem. Aí eu deixo aqui o... Minha cesta de ovos, né? Eu empilho elas aqui pra melhor momento. Pra depender do que eu preciso, né? E aí tem o portãozinho, tudo cercadinho. Ali atrás tem o silo pra elas, né? Esse silo aqui tá praticamente exclusivo pra elas, tá? Porque quando eu fiz o layout da minha fazenda, eu já tinha colocado os silos pra otimizar cada silo cuidar de dois espaços. Por exemplo, esse silo que eu tenho aqui cuida das vacas de corte e cuida dos suínos, dos porcos, tá? Tem uma área de atuação. Se vocês clicarem aqui, mostra a área de atuação, tá? Mostra um verdinho mostrando até onde que alcança. Então, olha só os porcos já comendo. Tava cheinho. Aí, eu fiz esse pros dois. E eu fiz aquele silo também para os dois aqui. Que são para as vacas leiteiras e para os cavalos, tá? Então, quando eu montei as galinhas, que foi, na verdade, os cavalos que eu peguei por último. As minhas vacas leiteiras estavam lá no estábulo do cavalo e as minhas galinhas estavam aqui. Quando eu fui pegar cavalo, eu tive que transferir as vacas pra cá e o estábulo pra cá pra ficar mais perto ali da área de treinamento. Só por isso, tá? É uma questão estética pura e simplesmente. Então, esse silo ficou atendendo aos dois estábulos e eu fiquei sem silo pro galinheiro. Então, eu resolvi fazer ele ali mesmo, tá? Só atende ao galinheiro. Aqui, então, ficou a parte das vacas leiteiras, tá? Eu prefiro manter elas assim, separadinhas nos colchos, né? Nas divisórias. Porque fica muito mais simples, muito mais fácil de cuidar delas, né? De pegar a ordenha. Fica mais simples, mais organizado, tá? Muito mais. Porque é mais fácil de você saber qual que você ordenhou, mais fácil de você organizar pra que elas não saiam do lugar. E também pra você poder limpar o ambiente que elas ficam, tá, galera? Pra fazer a limpeza. Cada tonel desse de leite aqui, cabe 24 litros. Não, cabe 42 litros, tá? E cada três vacas, enche um desse daqui que dá os 42 litros, tá? Então, eu deixei dois, uma pra cada lado aqui do meu celeiro de vaquinhas. Leiteiras, no caso. Pra cá, a gente vai ter, então, o estábulo dos cavalos, tá? Pode deixar eles soltos, pode deixar eles nas baias. Eu, por enquanto, prefiro deixar eles nas baias, tá? Tenho aqui três cavalos por enquanto. O peregrino, eu tô treinando ele. Pra quem não viu o vídeo de treinamento de cavalos, eu vou deixar pra vocês aí certinho, contando tudo sobre os cavalos, tá? Então, aqui tá o peregrino, que é meu cavalo favorito, o primeiro que eu adquiri. E eu tô treinando ele, então, ele tá evoluindo bastante. E temos aqui mais dois cavalos por enquanto. Os cavalos vocês podem treiná-los e vender por um valor superior, né? Então, é bem bacana considerar isso. Agora, a gente tem a chuva pra fechar, porque, né, sempre tem que ter a chuva. Mas, pra finalizar aqui, galera, eu montei atrás todas as casas, tá? Isso é por questão mesmo de... Ah, de querer tudo que tinha no jogo, né? Então, por esse motivo, eu construí todas as casas aqui. Eu tenho um vídeo também de tour das casas. Dá uma olhadinha que eu mostro pra vocês melhor, uma por uma, por dentro. Eu faço um tour bem detalhado. E, pra fechar, a gente tem, então, a nossa casa principal, tá? Então, esse foi o tour aqui da minha fazenda. Do nosso rancho, aliás, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante de como ficou. Vocês podem ficar tranquilos pra usar de inspiração. Fiquem à vontade. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Interajam comigo. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Deixem o seu gostei de avaliação do canal. E não esquece de se inscrever também, caso você seja novo. Gostou do vídeo? Gostou do que viu? Achou interessante essa parte que eu fiz aqui da logística dos carrinhos? Isso aqui facilita demais a vida. Vocês não fazem ideia, tá? Facilita muito mesmo. Então, eu acho que valeu o likezinho, né, galera? Então, é isso. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti